Mas você não precisa só me ver nua, não. Outro dia eu botei um pijama ridículo, por sinal, que é uma boneca na frente, um vestidinho assim, safado, nada a ver. Por quê? Porque eu sabia que atrás desse pijaminha tinha uma safada. Hoje o shippe está num tom mais coach e motivacional. Já incorporei pela seriedade. Sabe que essa coisa de ser coach está em alta, né? E são poucas pessoas que têm dom para isso. Vamos ver se nós, como casal, vamos conseguir sustentar essa nomenclatura tão importante nos dias de hoje. Mas a nossa vertente é um pouquinho diferente. Pois é, por exemplo, eu vou ler mensagens, algumas frases motivacionais com uma pitadinha de sacanagem. É importante. Porque isso é que sustenta entender um relacionamento longo. Por exemplo, as pessoas têm essa dúvida. O que sustenta um relacionamento longo? Diz aí. Ah, muita coisa. Não dá para pegar só numa. Mas... Não, agora que você está querendo falar, se expressa. Se expressa. Tem duas câmeras para você se expressar. Não, não pode dizer que o sexo sustenta o relacionamento. Tem várias coisas que vão... Uma pitadinha de sacanagem é importante. Muito importante. Pronto. Mais o quê? Muito importante. Vamos lá. Uma pitadinha de sacanagem. Sacanagem. Um pouquinho de sacanagem. Não, mas tem muita coisa. Aí ia mudar o tema. Vai, vai para a próxima. Vamos continuar. Ah, mas não deixa de ter uma conexão com o coach motivacional de relacionamento, né? A gente está aqui conduzindo. Tem que ter amizades, tem que rir junto, tem que... Sentar junto. Não, mas dá para levar a sério ou não? Tudo bem. Então quer dizer que transar e gargalhar tem que andar juntos. O rir eu acho bem legal. Pode ser no mesmo momento, né? Os momentos legais rirem juntos, o sexo é bem... Então quando rir no final do sexo, aí... Melhor ainda! Aí a gente aí batia. Vamos à frase, olha só. Não deixe para amanhã a sentada que tu pode dar hoje. Isso é muito importante, tá? Essa aí... Eu gosto da cara da importância que ele dá. É para a Maria Kelly... Não. E para a Maria Júlia que já está ali se contorcendo. Como assim? Fala, mas explique. Explique a importância dessa frase aqui. É lógico, porque às vezes você chega à tarde... Mas a vontade... Porra, você fica um ano sem falar. E quando eu vou falar, você quer falar em cima de mim? Você decide se tu fala se tu não fala. O problema desse programa é que está sem comando. Pega aí, Mauro. Quero falar também. Ah, então vai cagar. Essa coisa de você não deixar a sentada que tu pode dar hoje, amanhã, é basicamente não canse. Não se sinta cansado. Para sexo não pode ter cansaço. Entendeu? Você tem... Quanto mais se transa, mais se quer transar. É basicamente isso. Mas isso é verdade mesmo. É lógico que é. Quanto mais... Isso é, ó. É aqui. Você estiver naquele ritmo de segunda, terça, quarta, não, quinta, sexta e sábado ou domingo, você quer mais e mais e mais. Se você fizer só uma por semana... Você se adapta. Você fica acomodado. É. E a gente vive mais o momento, mais vezes, o momento de tufas-tufas e frequentemente. Mas já vivemos... Você já está expondo a nossa relação. Não, mas já vivemos o tufas-tufas às vezes. Isso a gente meio que se habitua. Gente, mas é porque a gente tem 20 anos de relacionamento. A gente tem vários momentos para poder citar aqui... Mas agradecer o produtor que botou aí... Para nos fazer essa referência. Para te lembrar. Que hoje tem. É isso? Lembrar que tu não pode deixar sentado a pôr do dia. Pronto. Agora olha só. Outra frase. Tudo passa. Menos o meu tesão por você. Que isso? Isso foi uma cantada a Antônio Bandeiras. Não, mas isso tem uma importância. Num relacionamento de 20 anos, isso é legal. É. E o nosso... Né, amor? Três beijinhos, aquele que já quer tirar a roupa. Calma, amor, é só um beijo para saber como foi o dia. Olha quem fala. Olha quem fala. Eu saí do banheiro e já está assim. Oi. Para mim? Não, mas aí é diferente. Saiu do banheiro e como? Pelada. Mas nem isso. Aí é diferente. Agora eu chego, né? Dou só aquele Maria Kelly, ela só sente o aconchego aqui do angolano. Aí eu só dou uns beijinhos assim. Ela já vem, já começa a dar aquelas quicadas meio babu. Fala, calma. Só quero saber como é que tu está. Você está puta. Me chamou de cadela ainda. Não, não. Aqui, na minha cara. Não foi isso. Eu aceito, tudo bem. Estou nem aí com isso, entendeu? Mas você não precisa só me ver nua, não. Outro dia eu botei um pijama ridículo, por sinal, que tem uma boneca na frente. Um vestidinho assim, safado, nada a ver. Por quê? Porque eu sabia que atrás desse pijaminha tinha uma safada. Não tem mais maturidade para a internet. Gente, por que você engoliu nessa temporada agora? Porque na passada tu estava um lixo. Agora você engoliu uma coisa que, sei lá, você gosta de sentar no lixo. O que é que está vendo com ele? Está a mente aleatória. Sua transa não termina quando sentir cansaço, mas sim quando atingir o orgasmo merecido. É isso aí, irmão. Você sabe que a gente leva isso à risca, né, irmão? Eu levo isso. Esse aqui é o nosso lema. E se por algum motivo não dê tempo, para os dois atingirem o orgasmo que você atinge o seu. Eu vou chorar. Ai, ai. O que foi, irmão? Calma aí. O que houve, irmão? Não importa se o periquito é grande demais. O que interessa é a determinação ser ainda maior. Assim. Vamos passar para a próxima, porque de grande aqui está todo mundo bem. Não, irmão, isso é igual o professor. Fala uma linha, explica para os alunos. Não pode só para... Então, deixa que você está bom para explicar hoje, vai. Então, não importa o periquito ser grande demais. O que interessa é a determinação ser ainda maior. Você tem que ser empenhado naquilo que você está fazendo, entendeu? Até porque se o teu membro é grande, se o teu periquito é grande, se tu é larga, não importa. Você tem que ter esse mesmo nível, porque senão se perde. Você pode ter um periquito grande e não fazer direito. Exatamente. Como você pode ter um pequenininho e ser um... Se você tiver mais do que uma coisa, melhor ainda. Vamos para a próxima. Poxa, tu está muito Kelly falando para caralho. A merda. Próximo. Não é sobre dar ou comer. É sobre gozar. Que eu acho isso totalmente sem sentido, né? Os caras ficam falando, ah, eu comi a fulana de tal. Vocês não comem ninguém, gente. Quem come está comendo aqui, somos nós, né? Gente, quem come... As pessoas se comem. Momento reflexão. Não, porque os homens adoram falar isso, né? Ah, eu comi a fulana. Foi uma brincadeira que eu fiz quem come a mulher, mas na verdade, está todo mundo se comendo, gente. Se manca, vocês não comeram ninguém. Te comeram e você não está sabendo. Que idiota. Mas isso a gente já aprendeu que se fala assim. Igual isso aqui, me ensinaram que é preto. Eu vou falar que é preto. Eu acho que você está precisando reconstruir algumas falas aí que foram faladas. Porque se tu for falar tudo que foi falado lá, que não falar no dia de hoje, está... Mas eu não falo muito comer. Não falo isso. Não, nunca usou. Para mim, comer é comida. Não, não. Porque a gente na gíria em Angola fala pitar. Para comer. Não, mas não falo isso, eu não falo. Eu quero te comer. Não, não. Isso não existe. Eu falo, vem aqui. Se for grande, mire alto. Mire alto, tá? Invista suas forças e nunca desista. É mais difícil ficar de pé quando é maior, será? Precisa mais sangue. Porque eu acho que se for um pingulim menorzinho, um sanguíto, eu vou... Será que é... Fica aí. Fica a minha pergunta lá. Será que se o periquito for maior, é mais difícil de ficar ereto? É. Próxima. Próxima. Mãe, isso é um papo sério, é coach. Você ri. Eu gosto de ler o negócio na hora. Porque eu tenho uma reação imediata. Porque senão eu fico ensaiando a reação. Não tem graça a reação. Por exemplo, sua pepeca é tão linda que deveria se chamar Show Shop. Pô. Hã? Maneiro, né? Já tem o nome pra ela, tá, amor? Maria Show Shop. Bechão? Muito bom. Tá aí o nome. Pode subir o hashtag no Instagram da Kelly. Maria Show Shop. Filho da puta. Acabou? Eu não tenho nem um Instagram, quase. A gente já tem Instagram, Mipo? Pra eu mandar subir uma hashtag pra você? Pensa na hashtag, pra tu não falar. Então, pra mim, você pega agora o telefone e você abre o seu Instagram. Não se abre pelo telefone, só pelo computador. Aí. Não é? É sim. Mô, se despede das pessoas. Mô, isso é um coach. Não, se explica. As pessoas pagaram mil reais de pessoa pra ter na nossa aula. A gente podia fazer isso. Se é belagrana, não. Se despede. Como é que... A gente podia... Vamos fazer? Vocês acham que a gente tinha que ter, gente? Uma coisa... Entendeu? Motivacional pra casais. Eu gostei disso aí, hein? Vamos pensar nisso aí. Só não vai dar pra ser de graça que a gente vai já ter uma equipe. Então, isso. Tem um custo. Se tem um custo, a gente vai ter que orçar isso aí e providenciar da melhor forma pra compartilhar com vocês os nossos aprendizados ao longo desses 20 anos. É. E a gente também quer entrevistar alguns casais. Coloquem aí ideias. Pode ser só de internet. Tá. Amor, então encerra o programa, por favor, com uma frase motivacional. Hum? Me pegou desprevenido. Por favor, encerre aí o programa com uma frase motivacional, entendeu? Pra mostrar que a gente tem potencial. Se você não é bom, seja bom. Tente, consiga, alcance. O melhor de si tá consigo. É isso aí. Viva o pico do Everest. Muito bom! Até semana que vem. Beijo. Tchau.